Olá, olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Fala Trader. Olá, olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Fala Trader. Olá, olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Fala Trader, meu nome é Júlio Afaz, um dos moderadores na comunidade de traders, vindo apresentar hoje aqui o Fala Trader com vocês, tá certo? Cada vez trazendo um tema, um assunto relevante aí para sua vida de como trader, né, sua vida de trader, espero que possa contribuir aí com o seu resultado, tá? Chame os amigos, compartilhe aí a transmissão. www.rico.com.vc.investv.com.br Já vai cair aqui direto. Bacana? Quem estiver assistindo aí no YouTube, por favor, acesse a Invest TV Fica melhor para a gente interagir Eu vou conseguir olhar o chat e responder as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, vamos lá, vamos para o tema de hoje Vocês sabem o que é banco de pontos? Alguém já ouviu falar sobre banco de pontos? Não? Bom, uma das grandes dúvidas aí de quem está começando É exatamente essa, né? Ah, será que eu faço scalping? Será que eu sigo tendência? Tá E... Será que 50 pontos é pouco? São essas perguntas aí, né? Quantos pontos eu devo pegar no dia? Então nós já mostramos várias vezes Que 50 pontos Pode ser uma boa medida, né? Se você fizer isso com consistência Fizer isso com controle 50 pontos pode te trazer um resultado aí no final do mês, tá? Para quem já está mais avançado, claro Pode pegar mais de um trade Ou seja, estabelecer aí Três trades, quatro trades, cinco trades, tá? Vai depender muito De como que você vem E é nisso que Que cabe aí, então O banco de pontos Por que isso? Muitas vezes você acha Que 50 pontos é pouco Né? Você acha que Ah, não Mas o trade andou mil pontos no dia E... Né? Eu vou ficar só com mil pontos, né? Então a sua cabeça sempre Te prega essa peça, né? Sempre Te deixa insatisfeito Em relação ao que você pega Em relação ao que o mercado anda Quando anda, né? Então Uma das formas de você contornar isso É o seguinte, né? É se questionar o seguinte Poxa, eu tenho 50 pontos de ontem Eu tenho 50 pontos da semana passada Eu tenho 50 pontos do mês passado Eu tenho 50 pontos do ano passado Esta, eu acho que é a pergunta, né? Onde pode te trazer aí De repente Uma... Como é que se diz? Uma conformação, então De que 50 pontos não é pouco, tá? Se você não tem isso daí Na sua carteira Lá na sua conta corrente Então Você não pode achar 50 pontos pouco Tá? Muitas vezes Na sala Nós pegamos a meta Logo cedo, né? Tenho comentado bastante com a turma Sobre buscar logo o dinheiro Ou seja, fazer a gordura de capital Principalmente no primeiro horário, tá? Hoje nós igualamos aí A abertura junto com o Dow Jones Junto não, né? Mas com meia hora de diferença Diminuiu aí a diferença Então praticamente temos aí A abertura do mini índice Às nove horas E a abertura A abertura do nosso mercado À vista aí às dez E mais a abertura do Dow Jones Às dez e meia Ficou um pouco melhor Então hoje como foi o primeiro dia O mercado ainda está se acostumando Se adaptando Certo? Então vamos lá Bom Sabendo disso, né? Do banco de pontos Qual que é o seu propósito, então? Onde que você quer chegar? Eu acho que isso é importante, né? Você ter um planejamento Antes de sentar para trabalhar Antes de iniciar o seu mês Tá? Aproveitando aí que Bom O mês já está na metade Mas Vamos supor aí Que vocês estivessem no início do mês Essa mentalidade Esse plano inicial Já deveria estar traçado Já deveria estar traçado Boa noite, Marcelo Por que isso? Porque No dia, né? Ocorrem várias possibilidades Existem várias probabilidades Do dia Várias possibilidades Fala, Gilson Corre aqui para o Invest TV, Gilson Existem várias Fala Barros Boa noite O pessoal chegando aí, né? Ou estão quietinhos Paulo César Boa noite Então, esse plano inicial Vai fazer você sentar na frente do gráfico E se perguntar o seguinte O que eu vim buscar hoje? Eu vim entrar para a tendência? Ou vim buscar O meu banco de pontos? Eu quero formar meu banco de pontos Isso daí é muito importante Porque Muitas vezes Você pega os pontos Ou teve esses pontos de manhã Só que você quis operar a tarde também Achando que tinha oportunidade E de repente Você acaba Devolvendo o que ganhou de manhã Na parte da tarde André Boa noite Vamos que vamos Marcelo Marinho Boa noite O pessoal está Começando a aparecer aí, né? Tá? Então vamos lá Só para a gente exemplificar aqui O dia de hoje, tá? Daqui a pouco eu venho detalhar mais O Scalp Mas vamos detalhar o dia de hoje aqui Como é que esse mercado se comportou hoje, né? Olha só Traçando aqui De forma De forma bem Bem simplificada Sem entrar em muito detalhe Daqui a pouco a gente entra nos detalhes Mas olha só Ele abriu em gap de alta, tá? E aqui eu considero Um grande candle Por que isso? Porque eu sei que tem muita gente Que A hora que vê um gap Já fica doido para vender Achando que o mercado tem que fechar gap O mercado não tem que fechar gap Certo? O mercado não tem que fechar gap Esse movimento, então É um forte movimento de alta Muito bem Depois ele montou aqui Um padrão de alargamento E ficou aqui Por um período A gente pode até se estender aqui Ele ficou maltratando a galera aqui, né? Teve um momento que ele rompeu Voltou Montou depois Uma linha de tendência de queda Porém Se ele não faz novo fundo A imagem está embaçada? Poxa, então Eu não sei como resolver Porque Essa imagem está sendo transmitida Pelo YouTube, né? Deixa eu ver se eu consigo resolver Aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui Aumentar a qualidade Na transmissão Bom Eu coloquei ali No YouTube Qualidade HD Não sei se Não sei se aqui na sala resolve, tá? Eu vou ter que dar zoom Então aqui, né? Bom, vamos lá Não se atentem então Aos gráficos Aos candles Os detalhes, né? Atentem só essas linhas Que eu estou marcando aqui, tá? Então Ele tinha aqui Topos e fundos descendentes Parou aqui Marcou O YouTube está limpinho, né? É isso aí Vai ver que é por isso Como o player aí Do YouTube Então A qualidade Talvez fique melhor por lá, tá? A certa resolução Luiz Aí no No YouTube Tá ok a resolução, né? Estou vendo que você está aí pelo YouTube Daqui a pouco a gente dá zoom no gráfico aqui, tá? É só para explicar O YouTube está limpinho É, vamos ver aqui, ó Só para explicar como é que foi a movimentação de hoje, tá? Então Depois dessa puxada de alta Onde ele marcou aqui A gente até comentou na sala sobre isso aqui, ó Que ele podia estar fazendo um topo duplo, né? Nessa região aqui E Não, vamos por... Quem está aqui no Invest TV, vamos por aqui mesmo Eu já vou começar... Já vou dar zoom aqui, tá? Vamos fazer mais rápido, então Só queria comentar com vocês O comportamento do mercado no dia de hoje Ele formou um canal aqui Em um certo momento, tá? Olha só Que então ele formou um canal, né? Para a gente Colocar aqui Onde ele ficava dando compra e venda, lógico, né? Sem direção, mas Respeitando o fundo do canal Respeitando o suporte Rompeu Parecia que ia acabar o mundo, né? Ah, agora vale Mas aí ele não fez novo fundo Quebrou a linha de tendência Voltou para dentro do canal E ficou nessa Fanfarra aí Que ele Acabou aprontando aqui no final da tarde, tá? Montou uma onda 3 de queda Né? E Não deu... Aqui deu O movimento Mas aí foi no fechamento já, tá? Então basicamente isso, tá? Vamos Agora eu vou dar um zoom aqui E nós vamos mostrar Voltando a falar do banco de pontos, tá? Olha aqui Voltando a falar do banco de pontos Como que foram aí a A pontuação aqui na parte da manhã Vamos lá Fazer aqui mesmo Então Menor do 1 minuto Tá? Para quem Para quem pegou a maior do 1 minuto Também Tomou stop Se você está olhando aqui Que ele está longe da média Ele poderia voltar na média Você poderia então Ter estartado sua compra E se destopado Com 40 pontos Pegou ao contrário Você saiu aqui Pagando o seu stop Para quem tem alvo de 50 pontos Já sai aí então Com os primeiros 50 pontos do dia Máxima da vela Aqui preços acima da média Você pode entender sempre que Preços estando acima da média Ele Ele tem a força compradora presente E a máxima da vela do 1 minuto Com o risco da própria vela Deu mais um tradezinho de scalp Aí para cima Então não tem esse negócio De que Ah, mas o stop Deve somente ser técnico Eu posso sim Colocar o stop Atrás da vela E diminuir bastante O risco da minha operação E fazer o meu banco de pontos Isso Fala Antônio Tudo bom Antônio? Estou esperando você Tá bom? Então aqui Consolidou 3 velas 4 velas Teve aqui também A condição De um novo trade E Mais uma compra Então só anotando aqui Vamos supor que você começou aí O dia Buscando os seus 50 pontos Então os primeiros 50 pontos do dia Já estão na mão Aqui na máxima da vela Também possibilitou Aqui em 3 velas Buscar também mais 50 pontos 3 Apertou o stop Atrás da vela Buscou 50 pontos E o rompimento da máxima Aqui desta consolidação Poderia ser mais velas Mas com 3 ele já rompeu Também possibilitando Pegar os seus 50 pontos Que horas são? Então a gente vai olhar aqui Que são 9 e 8 da manhã 9 e 10 da manhã E você já tem 150 pontos na mão Tá? Então o seu trabalho Terminou aqui Neste trecho Seu trabalho se encerrou E você já tem O seu banco de pontos Tá? Então fazendo isso Todos os dias Fala Rubens Fazendo isso Todos os dias Você tem O seu banco de pontos Já iniciado Então interessante Pontuou pra baixo Pontuou pra cima Pontuou pra cima Também Tá? O que aconteceu em seguida? Houve um momento então Que ele começou a não andar Olha aí Então vamos supor Que você tenha vendido Daqui pra cá Terceira vela sai Tá? E sempre Que os preços Estiverem acima dessas médias Porque eu te estou Utilizando a 5 e a 9 Exponenciais Você tem A compra No rompimento da máxima Presente aqui Tá? Mais 50 Tá? Consolidou Deu rompimento abaixo Se não tem o alvo De saída lá Com 50 pontos É... Assiste voltar A máxima da vela Possibilitou pegar Nova compra Terceira vela Ou sai aqui Com um pouquinho Ou é estopado Atrás da vela Não tem stop de tragédia aí A mínima da vela Aqui na consolidação Mais outro trade aqui Com alguns pontos Pra baixo Então assim Olha o trecho Que a gente está trabalhando É um trecho Praticamente Curtíssimo aqui Porém Te possibilitando Duas coisas Ou ficar de fora Já que você já vem Aqui da parte Da abertura Já com meta Do dia feita Então você pode ver Que o mercado Monta um range E não E não anda Começou então A fazer um movimento Bem Lateral Te colocando então Num cenário Consolidado Não rompe fundo Não rompe topo Ficando aqui Né Preso Tá Dentro disso Dentro desse cenário Também Você pode ter pego Os seus scalps Olha quanta oportunidade Ele deu aqui De scalping Se você trabalha Com alvo Trabalha com 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 alvo De 50 pontos Principalmente Utilizando estratégia De chart trade 30 reais Por contrato Né Paulo Sennel 30 reais Por contrato Tá Começando com Um contrato Então a cada A cada 50 pontos Você tem seus 10 reais Na mão Tá certo 10 reais na mão Com 5 contratos Você já tem 150 reais Certo Aí pra quem Tá mais avançado E já tá vindo Aumentando aí Durante o ano Nós já estamos no mês de março Aumentando o seu banco de pontos Consegue então É Consegue aí ter Um banco de pontos Consegue aumentar O número de contratos Sem fazer loucura no mercado Sem se expor demais Tá Respeitando aí Então o seu financeiro Respeitando a sua conta Corrente Olha aí Consolida Rompeu pra baixo Mais outro trade De pontos aqui Com até mais que 50 pontos Ah, mas como é que faz Pra pegar mais que 50 pontos Se eu tenho alvo de 50 pontos Então neste caso Ah, eu quero Tenho alvo lá pra baixo Eu quero Quero pegar mais pontos Sai com 50 pontos O parcial E deixa o restante Eu até comento na sala Bastante Deixa o restante Pra média 9 Ó Enquanto os preços Não passar pra cima Da média 9 Você tá na posição Vendida ainda Tá Vou apagar aqui Pra gente mostrar Como é que foi Esse cenário Então Vamos ver se ele caiu Olha lá Tá Esperou a vela fechar Tá aí E Realmente ele não Veio na queda Né Pra quem pegou aqui São 150 pontos Nesse trade Ó Estopado aqui Nessa operação Pra quem pegou A compra Né Contra a tendência Mas não tava caindo Pegou o martelinho Aqui embaixo Pegou a compra No suporte Também Deu saída De 50 pontos Tá Então Então Ele possibilitou Pegar muitos trades Aí Depois que Deu a saída Passou pra cima Da média Agora Mudou o cenário Então Olha só Ele foi lá Rompeu o topo Parecia que ia disparar Voltou Então Mas Daqui desse ponto Atrás O rompimento Também deu 50 pontos Pra quem não pega Quer Ficar na operação Pra tentar pegar mais Pegou o parcial Tá vendo voltar Tá vendo voltar A sua opção é Apertar o stop Ou até mesmo Observar o comportamento Passou pra baixo Da média 9 E a saída da operação Tá Então Não passou Não passou pra baixo Da 9 A compra sempre Na Na máxima da vela E tá aí O movimento agora Com esse pivô De alta Comentado na sala De 300 pontos Olha lá Interessante Ele começou A partir da abertura Do Dow Jones A se movimentar Um pouco mais E depois sim Perdeu a média 9 Golfou ali Ficou Maluco o mercado Parcial pode ser Metade Pode ser Cinco vezes A sua posição Aí o que Que vai mandar O Barazelli O seu banco De pontos Tá Como é que tá A sua conta corrente Você tá vindo De ganhos É isso que vai mandar Então na operação Né Então Não existe Uma fórmula Mágica Onde você falar Eu só vou fazer isso Todos os dias E vai dar certo Não Você tem que Controlar o seu financeiro Tá Então Controlando o financeiro Controlando o banco De pontos Você consegue Arriscar Algo diferente Do seu plano Tá Desde que você Tenha isso Planejado Que você Não mude De ideia No meio Do caminho Tá O que que acontece Então Ah eu entrei Pra fazer Scalping Fiquei na tendência Não Eu já tinha planejado Que eu ia fazer Minha meta No scalping E depois E depois Eu ia tentar Ficar Em alguma tendência Aí tudo bem Tudo bem Explica melhor Ele tema dos Contratos Como que é Não entendi Paulo César Esses 150 pontos Aqui vale a 30 reais Correto Explica melhor Ele tema dos Não É aqui Não sei se eu entendi Sua pergunta Mas aqui O índice anda 20 centavos Por ponto Tá Então Um contratinho Se você pega Aqui 50 pontos Tá Ele te dá 10 reais Bruto Beleza Eu estou Nesta parte Do aprendizado Claro Baranzelli Vamos lá Vamos juntos Tá Então A cada Um contrato 50 pontos São 10 reais E Poxa Eu sempre comento Aí que não é pouco Porque se você Pega 10 reais Todo dia Vezes 20 dias úteis Te dá 200 reais No mês Então Se você começa Aí com mil reais Mil e duzentos Dividido Por mil Te dá aí 20% No mês Quanto custa Cada contrato Então A corretora Paulo Só pra vocês Terem uma ideia Então de alavancagem Nosso índice Tá hoje Aí Como é que fechou Hoje gente Vamos lá Deixa eu ver Como é que fechou Aqui 66.050 0,50 Né 66.050 Dividido Por 20% Do Que é o mini índice Opa Não é isso não 66.050 66.050 Hoje Cada contrato De índice Ele custa Treze mil Duzentos e dez reais Tá Paulo Quanto que a corretora Te exige Pra operar um contrato De treze mil Duzentos e dez reais Quem sabe Oitenta reais Então olha como que é alavancado Com apenas oitenta reais Na conta Você consegue trabalhar Um contrato Que vale Treze mil Duzentos e dez reais Oitenta reais Né Bruno César Oitenta reais Dona Baranzelli É alavancado Ou não é Naturalmente Alavancado E eu vejo gente Fazendo isso aqui Deposita mil reais Na conta E opera Com dez contratos Vai quebrar a conta Ou não Só resta saber Em quanto tempo Que vai quebrar a conta Porque vai quebrar Então começa pequeno Faça o seu banco De pontos Olha aí Quantas oportunidades Hoje A gente tava falando Desse trechinho Aqui Tá vendo Você vê que Quando você para Pra olhar de longe Você vê o trecho Que você tava trabalhando E pensa Poxa Olha onde eu tava trabalhando Que a gente comenta Na sala de manhã Pessoal O índice tá sem tendência Tá indefinido E nós estamos arrancando Leite de pedra Tá aí o porquê Formou ombro cabeça a ombro Né Teve gente na sala Acreditando no ombro cabeça a ombro Que tava mais ou menos aqui Deixa eu pegar outra ferramenta Aqui Tava mais ou menos aqui É um ombro cabeça a ombro Meio estranho Aqui né Tá E ele foi lá Acionou Quebrou o pescoço E o que ele fez? Violinou Violinou Tá Então pra quem não segurou Os pontos que deram Que deram Daqui de cima Os pontos que deram No scalp Ou Ficou acreditando muito Que ele ia Desandar Hoje aí Ele não fez isso Ele tá subindo em repique Antes de mais nada Só pra gente esclarecer Que o índice sobe Em repique Tranquilo? Gostaria de saber O que está acontecendo Com o Petro 4 Já vamos olhar Tá José? Foi difícil hoje Bruno Cesar? Mas tem os custos Claro que todo tem os custos Custa um real Pra você comprar Cada contrato Isso Um real pra compra Um real pra venda Mais os custos De emolumentos Imposto de renda Lá do Caguetinha E SS Tá certo? Então esses são os custos E você deve colocar No seu plano também Boa noite Maurício Torres Tudo bem e você? Tranquilo? Então pessoal Então essa primeira parte Da manhã aqui Te possibilitou fazer o que? O seu banco de pontos Vamos sair do minuto E vamos olhar O 15 minutos Olha aí Que beleza de gráfico Então ele tinha A possibilidade De fazer esse movimento Lá pra cima E aqui Olhando os 60 minutos A gente percebe Que ele tem espaço Pra fazer repique Aqui pra cima Então a primeira vez Ele veio aqui Brigou na região Do 50% E tentou lançar Um da 3 de queda Não conseguiu O que ele fez agora? Ele abriu em gap E ficou parado Parado aqui Na média 9 Bateu O mesmo O mesmo que acontece Lá no minuto Com a média 9 Acontece aqui No 15 minutos também Bateu a média 9 Deu choque aí Média 5 Média 9 Não deixou cair Sempre Não mudando O viés da alta Do dia Colocando ele aí A tentativa de rompimento Desse topo O alvo era aqui No 550 560 E ele chegou A fazer esse movimento De manhã E voltou Desculpa Aqui O alvo era o rompimento Aqui do 500 Rompimento do 500 Podendo chegar no 550 Então Máxima do 15 Aqui é 60 minutos Então os 60 minutos Tem espaço ainda Para repicar A máxima do 15 Hoje aí Deu a compra Deu a compra Possibilitou Às vezes Você segurar Os seus 200 pontos Para quem estopou A mínima da vela Saiu com 80 pontos Também não teve terror Aí No estope Para quem pegou A mínima da vela Com o estope Na máxima E seguiu Atrás da vela Se não pegou Aqui os seus 200 pontos Que está de bom tamanho No dia também Saiu com 50 pontos No estope Depois a máxima da vela Aqui para quem pegou Também possibilitou O risco Um pouquinho grande Mas Se ficou posicionado Teve aí Os seus 300 pontos Diferente então Do perfil De quem bate scalping Não Pode ficar à vontade Paulo Pode Pode fazer a pergunta O que é O que é a média 9 A média 9 São média É uma média de preço Exponencial Bem colada com o preço A média dos 9 Períodos anteriores Então neste caso Do 15 São os 9 velas do 15 Para trás Ele traça uma média Aqui Que pode Que pode te ajudar Na sua tomada De decisão Então não é Porque a média Está aí Que ele não vai cair Mas Está virado para cima Pode fazer parte De um setup Pode fazer parte De uma regra Neste caso aqui Eu estou te mostrando A regra com a média 5 Também Que são também 5 períodos Então no caso Do 1 minuto É uma média Dos últimos 5 minutos No caso do 9 Da 9 A média dos últimos 9 minutos Então neste caso Os preços estando Acima Acima das médias Tanto da 5 Quanto da 9 O mercado está com pressão Compradora Estando abaixo das médias O mercado está com pressão Vendedora E há momentos Que dá para Fazer isso aqui Qual foi a vela Que puxou A média 5 Essa daqui Certo Qual que é o ponto de entrada A mínima do candle A mínima do candle O que eu vou arriscar Eu vou arriscar um candle Não quero arriscar mais Do que isso Ah, mas o stop correto É aqui no topo Beleza Mas eu sou um scalper Eu não preciso seguir Regra nenhuma Nesse sentido Certo Aqui, para você ter uma ideia Eu consigo até Risco ganho na operação Por quê? Eu segui atrás da vela Peguei meus 50 pontos parcial Ah, galera Tem gente que fala Que não é legal realizar parcial, né? Mas olha só Acostuma a ganhar Para você ver Você vai ver Que faz a diferença Na sua conta Seguiu atrás da vela Olha o que aconteceu Você teve aqui 130 pontos na mão Se não pegou tudo Saiu aqui com 90 pontos 100 pontos, tá? Aqui, neste caso Olha só Ele bate aqui Voltou Bateu acima da 9 Teve o fechamento Aqui é fechamento do dia Eu não vou nem Contar com ele, tá? Mas neste caso aqui Te possibilitou Pegar 100 pontos Ou Se esperou Para estopar Atrás do quendo De um minuto Você ficou aí Com um pouquinho menos, tá? Muitas vezes Ele deixa Ficar bastante tempo Na operação Olha Aqui também teve um caso Onde ele não passou Para cima da 9 E possibilitou Você carregar essa operação Um pouquinho mais aqui 100 pontos, tá? Então o mercado hoje Foi com movimentos curtos Aí Tendência Como eu enxergo É, eu deixo clarinho Mesmo, tá? Para não atrapalhar, tá? Clarinho mesmo Para não atrapalhar Como eu enxergo A média 9 Você põe no seu gráfico A média 9 Com a cor que você quiser Tá? Aqui, ó Você pode fazer dessa forma Deixa eu tirar isso aqui Pronto Valei Tá? Você pode colocá-la mais grossa Pode colocar de outra cor Aí vai De acordo com o que você quiser fazer Tá? Eu deixo bem clarinho Porque Como nós trabalhamos vários setups Tá? Então Eu às vezes não quero me influenciar Pelas médias Tá? Esta é só uma das maneiras Para trabalhar Não significa que você deve fazer Só ela Para a scalp Temos aí a consolidação de quenos Que não precisa de nenhum indicador Mas o mais importante Disso tudo, pessoal O mais importante Disso tudo Não é o setup, tá? O mais importante Disso tudo Que eu Comento com vocês é Você tem o seu banco de pontos Você está vindo de ganhos Tá conseguindo pegar mais que 50 pontos Ou está conseguindo ter no mínimo 50 pontos Todos os dias Então se você Se a resposta for sim Então você pode fazer Qualquer outro tipo de trade Desde que você respeite o seu manejo de risco Se a resposta for não Então você tem A obrigação de pegar pelo menos 50 pontos todo dia E isso te faz você ter consistência nos seus trades, tá? Então quando os quenos estão abaixo da média Significa mercado vendedor Pressão vendedora, né, Paulo? Não significa que o mercado vai cair Mas significa que tem uma pressão vendedora E que esse mercado pode fazer esse movimento Por exemplo, neste caso aqui É que acabou o dia, né? Não deu tempo Mas ele tem uma pressão aqui vendedora E se você considerar que isso é uma onda de queda E esse é um teste de topo e uma falha Ele tem o alvo aqui nos 66 mil ainda, tá? Então os preços acima dos 66 mil Ele se mantém em alta E os preços abaixo dos 66 mil Ele pode, vamos olhar os 5 minutos, ó Ele pode vir pra baixo E também pode reverter a tendência, tá certo? Reverter a tendência do dia de hoje, tá? Porque a tendência no geral Do semanal ainda é alta A tendência é de alta E do diário está indefinido Vamos olhar aqui o mercado Como todo, vocês perguntarem do IBOV Ele veio mesmo, né? Vamos olhar o IBOV aqui O índice está indo uns 5 minutos Mas vamos olhar o diário Olha o diário como ficou Então você tem aqui A perda da mínima Neste caso é do semanal, tá? Vamos ver se do mensal também A perda do mensal é mais pra baixo, tá? A perda deste candle É mais pra baixo Que é o candle do mês, tá? Do semanal está aí Então a semana anterior Teve o 64,200 aí como mínima Precisamente aí 202, tá? 200, então é a mínima do IBOV, tá? E o diário bateu aí na onde? Na danadinha da média 9, ó Não está passando por enquanto Se ele passar Se ele passar O que ele pode fazer aqui? Antes de voltar pra tendência de alta Ele tem que romper Esta região aqui, ó Do 67,500 Tá? 490,500 Passando pra cima Ele pode dar continuidade na alta Então aqui Neste cenário O IBOV tem esta condição aí marcada, tá? Então se ele romper Acima Opa, peguei coisa errada aqui Se ele romper acima Olha só E não respeitar a retração Ele pode ficar consolidado também Olha só A gente tem essa possibilidade aqui De ele não passar lá E marcar uma consolidação Nesta região E ficarmos aí Um tempão de lado, tá? Por outro lado Se ele Já fez a perna aqui de queda Já fez a perna de queda Está indo marcar o topo Está indo marcar o topo Para tentar romper Ou falhar Se ele falhar o topo E mandar essa perna de queda Traz a correção aí No IBOV, tá? Principalmente se ele romper o fundo aqui Então como já tem um Dois, três, quatro dias Quatro dias aqui enroscado Muito cuidado aí com posições Porque ele pode também ficar aqui Por mais vários dias Como ele fez aqui atrás Fica aí por vários dias E você tentando engatar Ou numa alta Ou numa baixa Fica tomando violinada Ou fica frustrado Falando que o mercado está ruim Então enquanto ele estiver Com velas grandes Assim está bom Quando ele começar a fazer Velas pequenininhas Assim Muito cuidado Que é o dia que você perde dinheiro Aí você vai olhar E vai falar Puxa, hoje eu estou negativo Olha só por quê Quando começa a fazer velas curtinhas Sem range É o dia de perder dinheiro Aqui Dia de perder dinheiro Dia de perder dinheiro Olha como que ele consolida Um pouco O mercado não é sempre E não é sempre Que ele está em tendência Então há momentos Onde ele está De lado E a gente Tipicamente Arrancando Leite de pedra Então vindo para as ações Petrobras No diário Também enroscada Não Não cai Não sobe Deixa eu apagar essas linhas Não cai Não sobe O semanal O semanal dela Bem enroscado Olha aqui o semanal Não perdeu o fundo Não rompeu o topo O que eu faço com a Petrobras? Mão na nuca Comentando aqui Paula Petrobras Mão na nuca Na Petrobras Ou ela rompe o fundo Agora do 14 reais E vem fazer a correção Do semanal E do mensal Ou ela começa A fazer máxima No diário E começa a olhar Lá para cima De novo Do 18 reais Então Já tem Alguns meses Aí Um mês não Alguns dias Algumas semanas Aí Alguns meses Mensal Gráfico mensal 1, 2, 3, 4 meses Que ela não perde fundo E não perde E não rompe o topo O que acontece? Um fechamento Ela pode até fazer Um paviozinho Ou outro aí Passar um pouquinho Mas ela não tem o fechamento Olha como que a média 5 Está virando para baixo Mas ainda temos Metade do mês Para caminhar Então Perdeu o fundo Do mês anterior Perdeu 14 reais Em fechamento Ela vai começar A ficar para baixo Na média 9 E Para cair de verdade Tem que puxar A média 5 para baixo Como ela fez Aqui Como ela fez aqui Está vendo? A média 5 estava para cima Esta vela Olha a violinada Que ela faz Puxou a média 5 para baixo Foi em 2014 2014 Então está virada para alta Está segurando o suporte Tranquilo? Não é recomendação nenhuma É somente O jeito que eu olho As operações O jeito que eu olho O mercado A Vale do Rio Doce No diário Também está vindo Buscar aqui O rompimento Bateu o suporte Respeitou Passou o paviozinho Rompeu a máxima E está tentando subir Vamos ver o semanal Semanal também tem que puxar A média 5 para baixo Puxou para baixo Rompeu a mínima da semana Ela pode trazer mais correção Vamos ver aqui Está em tendência de alta Forte Oi Edvaldo Treinamento é possível treinar Nesta plataforma É o Júlio Afast Que está falando Tá Edvaldo Você pode treinar Na plataforma demo Você pode pegar Uma versão demo Tem que mandar e-mail Lá na verdade Entrar na sua área De cliente E fazer a contratação Da versão demo Ou liga no atendimento Que o pessoal te ajuda Não estou entendendo Como é que ganha Com a queda No caso dos mini-contratos Luiz Antônio Você ganha com a queda Vendendo o papel Então se você vende Um mini-contrato Você compra ele mais barato Então no caso aqui Da Vale do Rio Doce Só para exemplificar Não é sugestão nenhuma De compra e venda Olha só Ah eu quero vender Vamos olhar o day trade Que é melhor Quero vender o papel Então eu estou olhando aqui Ele está subindo Mas eu estou louco Para vender o papel Olha o que ele aprontou aqui Menor do 15 minutos Ele deu uma venda Deu uma venda Enroscou Enroscou E acabou vindo Você teve aqui Então uma diferença De 35 centavos Onde você possibilitou A sair ganhando Na operação Deu uma variação De 1% de queda Então você vendeu Por um preço E comprou ela Mais barato Você consegue Ganhar essa diferença Tá certo? Os mini contratos A mesma coisa Você tem o índice Onde você pode Vender e ganhar na queda Vamos olhar aqui Um minuto Para quem vendeu O mini índice Ganhou aqui 100 pontos 100 pontos na queda Tá? Esse é o Profit Chart Pro Paulo Isso mesmo Esse é o Profit Chart Pro Tá certo? Vamos olhar o dólar? Dólar hoje também Um minuto Eu não gosto de olhar gráfico Com esse tipo de candle Aí, tá? O dólar eu gosto de trabalhar Em 10 minutos Para quem me acompanha na sala Sabe a forma como eu trabalho E de manhã Ele possibilitou a compra aqui Você tem um risco aqui De 7 pontos Ah, mas eu não quero operar Com risco de 7 pontos Aí você vai ter que cair Para os 5 minutos Para os 2 minutos E daí por diante Tá? No caso aqui do meu setup Ele tinha a queda Mas como todo Eu comento O dólar Ele está em procedimento De repique Aí E Como ele não fez A mínima da vela O seu risco pode ser Da própria vela Tá? Ficou Posicionado Esperando Carregando o stop Para baixo Da média Da média Não Do candle Aqui ó Para baixo do candle De 10 minutos Ele possibilitou Você sair com 20 pontos 10 pontos parcial E o restante Subindo Atrás da vela Para quem vendeu Acreditando na queda Do dólar Mesma coisa Arriscou esta vela Ele não deu o ganho Mas também não deu o stop E depois sim Ele veio Vindo cair Tá? Como eu saio Na terceira vela Olha só Então Esse trade de venda Não deu lucro Tá? Saiu aí Com 1 ou 2 pontos Negativos A operação Tá? Para quem Para quem estava esperando O dólar parar de cair Para comprar Talvez tenha sido A melhor opção A máxima da vela Deu a compra Aqui no fundo Teve algumas outras compras Aqui que estoparam Então realmente Ele muito lateral Muito lateralizado Comentado na sala Que aí o dinheiro Estava no mini índice E não no dólar Então Se ficou de fora De lateralização E pegou aí Os rompimentos Conseguiu Pegar ganho Na operação Pouco ganho Pouco ganho 4 pontos E depois terminou O dia De forma lateralizada Bem difícil De operar o dólar Hoje Dólar sim Foi difícil Tá? A venda Descoberta De ações É possível? É possível sim Paulo No day trade Tá? Para fazer operações De swing Você deve alugar O papel Deve alugar o papel Então só conferir A taxa de aluguel E conferir Se tem Ações disponíveis Para o aluguel E você consegue Ficar posicionado Também no swing Vendido Tá? E ganhar Na queda do papel Na bolsa Você pode vender Algo que você não tem Pode Pode sim Você pode vender Algo que você não tem E recomprar Mais barato Você ganha A diferença Tá? Tem stop Também Tem stop Também Porque se você Vende O papel Sobe Ele vai Contra a sua Operação Contra o que Você esperava Então Isso tem que Estar no Planejamento Inicial Certinho? Bom Alguma dúvida Pessoal Em relação A banco de pontos Tá? Alguma dúvida Em relação A qual O seu propósito Aonde você Quer chegar Como é O preenchimento Da boleta E swing Vendido Você tem Boleta Você está falando Lá do HB Assiste lá No meu site Roberto www.tradersvencedores.com.br Que tem Um vídeo Falando de como Eu utilizo As boletas Tá? Você vai colocar Uma ordem Uma ordem Stop Para vender Tá? Então Na boleta Você vai preencher Uma ordem Stop Para venda Beleza Já vou comentar Aqui Então tá aqui Pra quem quiser Saber um pouco mais Tradersvencedores.com.br Me sigam também Aí nos canais Júlio Afaz Periscope Também Júlio Afaz Instagram Youtube Júlio Afaz Tradersvencedores A página Certo? E aqui no canal Da Rico Também Você tem Todos os vídeos Tem além Além dos nossos Das nossas Transmissões Você tem Também A Aqui Ó Você tem Essa aba Que aprenda Tá? Na aba Aprenda Você tem Aqui Mundo Trader Onde você Fica sabendo Das próximas Palestras Você tem Uma agenda De conteúdo Bastante Conteúdo Pra você Ficar por dentro Tá? De tudo Sala Sala Dei trade Avançado Paulo Dei trade Avançado Tá Agora das 9h Às 17h Das 9h Às 18h Mudou o horário De novo Das 9h Às 17h Então Tá Foi mal Ah Tem problema Edivaldo Beleza aí pessoal Então Qual que é a diferença Então entre Scalp e tendência Pra você Fazer um trade De tendência Você tem que entender Então que Muitas vezes O mercado Não tem tendência Tá? Durante o day trade Durante o dia Ele tem as micro tendências Tá? Você pode Hoje os 5 minutos Pra quem tava observando Teve aqui um momento De canal Tá vendo? Onde ele subia E caía Um range de 200 pontos Possibilitando Aqui você pegar As operações Se você Tivesse olhando Aqui pro canal Ó Se você Tivesse olhando Pro canal Você consegue Pegar as operações Tá? Identificando isso Antes de acontecer Você consegue Se livrar De alguns violinos Ó De manhã Teve aqui um canal Pra baixo também Né? Mais ou menos Traçado Porque ele Realmente Não ficou Bonitinho Mas também Possibilitou Buscar as operações Veja que ele não Rompeu a mínima Do dia Fez aqui Uma nova mínima Porém Não deu continuidade Não houve fechamentos Tá? Então pra quem Ficou com 5 minutos Também possibilitou Alguns Trades Opções Opções Eu faço Mas de outra Forma Eu não faço Operação Operação A seco Assim a qualquer Momento Tá? Dei trade Com opções Eu não faço O que eu faço Operações De travas Operações Estruturadas Ou até mesmo Operações De volatilidade Na última semana Antes do vencimento Sempre observando O ativo Mãe E nunca comprando Pozinho Ou vendendo Pozinho Então o mercado Hoje bem Truncado No índice No dólar Também Nós vimos ali Que ele ficou Como inicia as operações De tendência No queimando André Como já dito No início Você tem que Primeiro ter O seu banco De pontos E depois Você Entender Se o mercado Está ou não Em tendência Hoje Eu comentei de manhã O seguinte Olha pessoal O mercado Está indefinido Mas por que O mercado Está indefinido? Aí você fala Julio Por que o mercado Está indefinido? Porque eu olhei O 15 minutos E eu identifiquei O seguinte Onde que está O topo? Está aqui Ah beleza Se aqui é topo Onde que está o fundo? Está aqui o fundo Ah legal E onde ele ficou Enroscado? Bem aqui no meio Vamos ver se ele Tinha retração? Não Passou Então a partir Do momento que ele Passa O mercado Ficou indefinido É um range Interessante É um range De 1.300 pontos Mas o mercado Sinceramente Ficou sem tendência Tá? Ficou sem tendência Você vem caindo Aí por um minuto Por cinco minutos E o mercado Ora Está em tendência Ora Ora Está em tendência Aqui Fazendo onda 3 para baixo Ora Ele reverte Tudo E começou a andar Canalzinho para cima Perdendo o fundo Aqui como ele não Rompeu o novo topo Ele fez o novo fundo Só que ele esqueceu De romper o fundo Aqui Como ele demorou Para cair Ele esqueceu O que ele estava fazendo Foi lá e rompeu o novo topo Então essa é a característica De um mercado indefinido Tá? Pode ver aqui Mandou onda para baixo Ou mandou onda para baixo Mas aqui é o fechamento do dia Amanhã ele abre em gap E você fala assim Poxa, não deixou aproveitar Então ele pode abrir em gap aqui Ou pode abrir em gap para cá Tanto faz Porque ele está indefinido Então para cima É a continuidade do repique Dos 60 minutos Para baixo É a tentativa agora De voltar Para a tendência de queda E tentar romper O semanal aqui para baixo Essas regiões aqui para baixo Em algum movimento anterior Vamos ver Vamos ver o dia de hoje Tá? O dia de hoje foi bem complicado Né? Cinco minutos Está caindo para os cinco minutos Você tem aqui então O que é a tendência, gente? O que é a tendência? São topos e fundos ascendentes O mercado tem topos e fundos O mercado tem topos e fundos ascendentes? Teve aqui, ó Aqui teve tendência de queda, né? Ó Onda 1 para baixo Subiu Teve fundo menor aqui, né? Não teve novo topo Caiu Mas aqui parou Parou Deixou uma baita sombra Então Para quem pegou a venda aqui Na mínima do quendo dos cinco minutos E arriscou aqui a venda de risco Por que arriscou a venda de risco? Vamos ver Vamos ver se tinha algum motivo para vender aí Vamos ver se eu consigo puxar aqui Ó Vamos ver se tinha algum motivo para vender aí Opa Parece que tinha algum motivo para vender aqui, né? Você está vendo que aqui É um ponto onde ele já bateu a primeira vez E não passou Nesse 140 E você pode ter pensado Bom, eu acho que eu vou vender o risco, tá? Eu vou arriscar essa vela aqui Porque ele não está passando 130 Se vendeu a mínima da vela Mesmo com o mercado subindo Você está arriscando E acreditando que o mercado não vai subir Tá? Como é a tendência de queda? E tinha uma linha de tendência ainda Vamos ver aqui Ó Mais coisas Ó Linha de tendência aqui em cima Pronto Linha de tendência Aqui de baixo Tá? Desses dois pontos E você acreditou Que ele estava respeitando aí Beleza Vendeu o risco, né? Ultimamente ele tem dado muito certo Isso daí no 15 minutos No 60 minutos E acabou dando certo aqui também, tá? Ele veio caindo aí Durante um trecho Caiu 300 pontos 400 pontos E te estopou Tá? Te estopou no momento que ele começa A bater O fundo duplo aqui também Do mesmo jeito que tem topo duplo Ele bateu aqui Uma Duas Três vezes e não rompeu Três vezes e não rompeu Quer dizer que o 600 é importante E ele mandou pra cima Tá? Veio aqui no 1 minuto Ele mudou o cenário, né? Por quê? Ele parou de fazer novo fundo Ele bateu uma vez Bateu outra vez E falhou de fazer o novo fundo aqui O rompimento do topo Mandou tudo pra cima Tá? E aí você Teve uma reversão da tendência, tá? Estava caindo E ele reverteu pra alta Fazendo topos mais altos Ó Topos mais altos Mesmo que ele Estivesse em canal Aí você tem Agora sim, ó Você teve uma falha de novo topo E o rompimento de fundo Neste caso Ele veio pra cá O que que ele faz? Pra poder cair Ele tem que romper também Esse fundo O que que ele fez em seguida? Ele acabou que rompeu Essa linha de tendência aqui Pra cima Mostrando força compradora De novo Tentou fazer o novo topo Não conseguiu fazer E mandou o rompimento Do fundo aqui No final do dia Tá? Então o mercado Sempre se move Dessa forma Sempre A gente Quando tá buscando tendência Tá buscando novo topo E novo fundo, tá? Se o mercado Não tem novo topo No novo fundo Então fica complicado Então cinco minutos Aí mais claro, né? Dez minutos aqui Bem estranho Mas também mais limpo Então se a gente observar Ele tem aqui Topos e fundos maiores E ainda não tem Novo fundo Mesmo ele trazendo Essa vela No final do dia Ele não perdeu O fundo aqui Então pra ele virar Agora ele tem que Ou continuar a queda Ou ele vir trazer Força pra cá E romper esse fundo Pra poder continuar a cair, tá? Então amanhã Eu vou vir pro mercado E o mercado vai vender Então ele tem que fazer isso aqui E pra continuar a queda maior Ele tem que perder Este fundo aqui também E se ele fizer o contrário? Se ele romper Essa linha de tendência pra cima? Então Ele vai tentar romper aqui O topo Então o que a gente sabe? A gente sabe o que já passou O que tá pra frente A gente não sabe, tá? E é isso que a gente tenta Identificar no mercado Onde estão as probabilidades Pra gente trabalhar Pra gente ganhar dinheiro Sempre limitando O stop Porque o mercado faz o que ele quer Então Pessoal Era isso aí Que eu tinha pra passar Pra vocês hoje, tá? Sempre Entender Então qual que é o seu objetivo Onde que você quer chegar Ah, mas 50 pontos é pouco Mas Você tem que ter O seu banco de pontos Então Pra você aceitar Um stop maior E às vezes trabalhar Um tempo gráfico Maior Ou às vezes trabalhar Um 15 minutos 15 minutos Nós temos o setup aqui também Do Rai Lua Setup que não Não deu tendência hoje Ele é um rastreador de tendência, tá? E hoje Não teve tendência Não, não é todo dia, Paulo Todas as segundas-feiras, tá? O Fala Trader Nós somos aí Cinco ou seis professores Que se revezam Nesse Fala Trader E de quarta Às quartas-feiras Tem o Bola da Vez, tá? Onde também Temos aí Sempre um tema novo Um bate-papo interessante aí Um bate-papo sobre mercado Sobre Setup Sobre Sobre Mini-índice Mini-dólar Ações, tá? Sempre Na intenção De ajudar vocês aí A tomar um rumo A entender um pouco mais De mercado Então aqui O 15 minutos Só pra complementar Oito horas da noite, tá? Das 20 às 9 20 horas Até as 9 horas Só pra complementar, então O Harlow hoje Ele teve aqui, ó Um ponto de compra, tá? Um ponto de compra Onde ele possibilitou você A sair da terceira vela Então A partir da terceira vela Foi estopado aqui, ó Tá? 80 pontos Ou 100 pontos Pra quem estopou os 5 minutos Teve os 170 pontos 200 na mão Depois ele colocou vendido E na, ó Uma, duas, três velas A partir da terceira vela Ele estava aqui embaixo Você já traz o seu stop Para o break-even Ele foi lá e Pegou Pegou o break-even 0 a 0 Pra quem comprou Olha aí Comprou 15 minutos Com um stop aqui De 340 pontos Após a terceira vela Também se protegeu E o que que ele fez? Ele veio e estopou 0 a 0, então Foram dois trades no 0 a 0 Um trade positivo E essa venda não aconteceu Então também Não possibilitou É... Pontuar aí Com o objetivo no Harlow, tá? Quando faz a compra Pelo Profit Chart Ele já coloca o stop automático? Ele pode ser, sim Se você configurar Alguma estratégia, Paulo Ele tem a possibilidade De colocar o stop automático, sim, tá? Eu tenho aqui O... O... O High-Low, por exemplo Tá? Ou... Vamos falar do Scalping aqui Ó, por ver Principalmente aqui Vou falar do Scalping Ó Um minuto Colocar um minuto Shark Trading E você pode, sim Colocar uma estratégia Aqui de Scalping E já colocar ele Com o alvo Venda, né? Com o alvo aí, tá? Então Vamos aproximar aqui Pra ver Ó Colocou a venda Ele já vai lá Com o stop e com o alvo Ó Então aqui também Atrás, né? Aqui Neste caso Ó Ó Você já tem a estratégia Montada com o alvo E com... Ó lá Com o alvo E com o stop Ó Perdeu a mínima da vela Mandou pra baixo 50 pontos na mão Tá certo? Esse é o Infoot Então você não opera o Infoot Opera o contato vigente, tá? Que agora é a série J Beleza Mais alguma dúvida, gente? Podemos encerrar? Gostaram do tema? Foi esclarecedor? Ajudou em alguma coisa? Espero que sim, tá? Pra quem não assistiu aí Todo o vídeo Esse vídeo vai ficar gravado aí No canal da Corretora Aqui no canal da Rico No YouTube E você pode assistir Tá? Dê o seu joinha Compartilhe com os amigos Se você acha que esse vídeo Vai ajudar alguém Né? Compartilha ele Beleza? Quando faz a... Como é? Valeu, Paulo César Bruno César Olha assim Valeu, Bruno César Valeu Gente Mais uma vez Fiquem com Deus Tá? Olha aqui Só um exemplo pra vocês Olha aí Meu banco de pontos Tá bom esse mês, né? Tá? Aqui começando o mês Tem o drawdownzinho Da queda aí, né? Tom stop também Claro que tom stop Olha aí, ó Tom stop Esse stop não pode É... Não pode estragar o seu financeiro Tá? Olha aí Tá vindo Hoje teve Teve um stopzinho Mas acabou no lucro E... Vindo aí numa... Numa... Numa boa... Numa boa performance Tá? É isso que vocês tem que... Que fazer aí no seu... No seu drawdown, tá? Seu drawdown tem que tá parecido Ou seja, os seus stops Tem que ser menor Que os ganhos, tá? Principalmente no scalp Onde não tem risco ganho A sua taxa de acerto Tem que ser maior Do que a taxa de erro Qual o canal? O canal na corretora É a sala de trade avançado Paulo Sala de trade avançado, tá? Beleza, gente Pra quem quiser saber mais Entra lá Se cadastra Baixa o e-book gratuito Me manda e-mail Tá? Fica à vontade pra perguntar Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo programa Pessoal, bom descanso Amanhã tem mais mercado, hein? Valeu Um abraço, gente Fui